O que que tá na piscina de recuperar? Eu acho que você preferir não saber. Esse daqui não é o troglodita Duarte? Meu Deus do céu. Esse menino tem alguma fixação por piscina, né? Eu quase morri afogado por causa dele. Então, gato. Qual a minha recompensa pra te salvar, hein? Não era pra você ter entrado nessa história. Pois é, mas eu entrei. Você não queria um homem de verdade? Pois é, eu tô aqui. Vem na sua frente. Tia! Por que essa flauta aqui é doce? Porque é ultra salgada. Claro que não, cabeçama. Puxa você, não. Olha que me respeita, menina, hã. A flauta é doce porque ela tem um som harmonioso, melodioso. Porque é fácil de tocar. Eu já te disse que ela foi um dos instrumentos mais populares na Idade Média? Não. Olha só, tia. Fiz uma música aqui. Incrível! Quanto talento! Uma pequena criatura, muito talentosa. Talentosa assim como a senhora, incrível. Incrível, professora Suzana, não é? Ué, o senhor me conhece? Conheço quem não conhece. Quanto talento, professora. Quem não conhece é professora Suzana. Professora é professora da quadribanda, não é? Só, só. São os meus alunos. Por quê? Eles fizeram alguma coisa? Porque se fizeram alguma coisa, a gente dá um jeito. Fizeram, deixaram de fazer, na verdade. Olha... Mas não se preocupe, isto aqui não é nenhum tipo de assédio. Isto aqui também não é nenhum assunto policial. Tampouco espacial. Na verdade, isto aqui é um assunto musical porque eu sou um maestro. Ah... Eu sou um maestro e caiu um negócio aqui. Eu preciso falar com você. Chega aí. Gente, é impressão minha? Eu conheço esse carinha de algum lugar. Ai, Domingos. Fala que conseguiu falar com o Luciano, vai. Não. Ele desligou o telefone. Como é que a gente vai saber o que está rolando agora? A senhora, eles já devem estar no acampamento dos bandidos. Senhor, proteja os meus amigos. Só isso. Nossa... Olá, Viridiana. Um lugar bem vigiado. Você queria o quê? Que tivesse uma placa bem grande assim. Seja bem-vindo. Entre, pegue a Mari e me dê um foto. Ai... Está quieta, Viridiana. Quer ser descoberta? Desculpa. Aquela musquitada está brava aqui. Nossa, fica tranquilo. Quando a gente voltar, você vai ficar num hotel cinco estrelas, tá? Como é que eu mereço? Como é que eu vou passar por esse armário agora, hein? Fica tranquilo. A Bundoca aqui vai dar um jeito nesse armarinho. O que é que você vai fazer, hein? O que é que eu acho? Viridiana. Viridiana. Viridiana! Viridiana. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Eu preciso da sua ajuda. Eu... Eu tava aqui assim com um grupo de amigos. E eu me perdi. E agora eu tô sozinha nessa mata. Cheia de... De férias perigosas. Não, não. Eu tô aqui. Eu tô com medo. Não, eu fico com medinho, não. Eu tô com medo, viu? Que que é isso? Eu tô com medo. Ah! 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 Marina! Marina! A porta! Irmão! Onde é você? Eu vou tirar daqui, tá? Que bom que você tá aqui comigo. Não agradece agora não que a gente não tem tempo. Eu não tô conseguindo andar. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo.